Ela jura que tem estilo. Karina! Isso é legal? É! Não frio usando assim, né? Mas pra mostrar que essas roupas são antiquadas... Karina, você tá falando sério mesmo? Tô falando sério. Mas você acha que você fecharia algum contrato com um vestido desse? Vai ter que jogar na cara e ir pra muito longe daqui. Isso aqui é chique? Lógico que é. O Lucas olha ela falando que isso aqui é chique. Lógico que é chique. Então é bonito. Esquadrão da Moda. Era muito menos, né? Certéial.